Hoje, papai, nós vamos na roda, mas eu disse, você me dá aqui a pé, boca da noite, eu e ele, quando chegou lá embaixo, vamos fazer um ranchinho aqui, caçando no sertão mesmo, vamos, fizemos um ranchinho lá, aí eu me deitei num cantinho lá, ele do outro, fizemos foguinho lá, ficamos conversando, caçaram lá, parei, amanheceu o dia com o nariz, sabe, cheio de teio, aí ele disse, rapaz, faz cachorro, eu disse, não, papai, vamos tomar é um aqui, e eu, ah, era uma linguinha de boi assada, sabe, é, era uma linguinha de boi, Aí, dois mil, dez mil, quinze mil reais por mês, basta você querer, e eu vou mostrar pra você. Nós levávamos com uma farinhazinha e rapadura, que era pra não dar muita sede, uma cabaça d'água, aí, compadre, sei, eu acho que hoje vai dar um bicho sede, eu digo, acho que vai, já vale, já tá no meio do mundo, não, o cachorrinho arrajado dele, aí eu fui me mexendo, rapaz, não sei o que diabo eu fui procurar, quando eu cuidei aqui na fonte da minha perna, eu digo, ai, compadre, um bicho me ferrou aqui, ele disse, compadre, eu pego aí a lamparinha, acenda pra ver o que é, quando eu olhei, rapaz, pô, não era uma cascavel que tinha me pegado, é, ela tava já se distribuindo, terminando de morrer, compadre, sei, compadre, o que foi, eu digo, foi uma cascavel que mordei, compadre, eite, compadre, peraí, deixa eu botar um fumi na sua cama, ela, eu digo, não, não precisa ser não, compadre, ela já tá aqui, já, primeiro ela morreu primeiro que eu, se eu for morrer, mas ela já foi primeiro que eu, nós termina essa briga lá do outro lado, compadre, que com o ré, eu digo, eu sou o curado, compadre, desde nascença, eles são homens de brincadeira, e a cobra, eu digo, vem aqui, compadre, ela tá já terminando o último suspiro, eu digo, tá rendo, compadre, olha, me mordeu, morreu, aí eles, compadre, será que não é porque você bebe muita cachaça, não, aí você é curado, eu digo, eu não sei, foi nada, compadre, foi de novinho, meu avô cuspiu três vezes na minha boca, eu fiquei curado.